Como é que é malta? Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje vamos andar aqui com o amigo Joaquim. Joaquim, choca aí, obrigadão por teres trazido o teu carro diretamente da Suíça. Há malta que vem filmar aqui e diz, epá, fiz o é da quilómetros e tu ainda fizeste mais. Foi diretamente da Suíça, mas ainda vim do Norte daqui. Mas pronto, é um carro da Suíça. Vieste mais longe que muita malta. Obrigadão. Malta, hoje vamos filmar aqui o carro do amigo Joaquim. Ele tem um RS3 e claro, não está original, não é? Se não, nem fazia sentido. Porque esta malta com estes carros quer é gajo. Ora, já vamos falar o que é o carro tem. Onde é que foi feito? Onde é que foi refeito? Que agora pronto. Ajustado. Ajustado. A gente já fala disso. Mas eu vou-vos deixar aqui bagulho. Com uma segundazinha. Uma terceira. Ah, basta. Falta para frente. Antes de falarmos do reajustanço, tu sentes-o que está melhor? Pá, ainda não tive tempo de andar assim com ele. Mas pelo menos pior não está, que é o que interessa. Pá, e acho que está um bocadinho melhor. Deixa lá ver mais uma segundazinha. Eu não sei, então deve-se ver. Olá. Tá bom, tá bom, tá bom. Bem, fiquem por aí. Subscrevam já as redes. Aqui o amigo já vai dizer o que é que tinha, o que é que foi feito, porquê que foi feito. E essas coisas todas que vocês querem saber. Vá, deixem-me rodar a introdução do carro e tal e vamos andar num carro a sério hoje. Não é um RS3, não é? Não há cá brincadeiras. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Então vamos lá amigo Joaquim, fala-me primeiro que tudo deste carro Carro é, ano, motor, modelo, essas coisas Então é um Audi RS3 8P 2012, 5 2012 Só foram produzidos durante 2 anos Este modelo é muito pouco, não é? Sim, sim E ele de origem, qual é a cavalagem dele? De origem tem 340 cv Com 450 aniano de binário Já é, já é furtelhão Motor é um 2500, 5 cilindros É o famoso 5 cilindros que a malta gosta Tu chegaste a andar com ele original? Não, quando comprei já tinha a eletrônica A eletrônica fizeram logo em 2012 Tu já compraste a eletrônica E ia dizer se tinhas sentido falta de potência Se era, sei lá, baixas, médias Se era falta lá em cima Então contigo não posso falar disso? 100% e forte Pois Foi sempre forte Tudo ao máximo Sempre Olha o controle Já vai piscar Top Olha, mas o que é que te despertou assim para comprar este carro? Foi a estética, foi os interiores? Que eles são diferentes? E aos interiores tem estas opções Que era as vaquês Acho que era o wing bag Uma coisa assim Não trazem todos, certo? Não Por exemplo, lá havia cerca de 60 carros à venda E só em 3 a que havia estas vaquês Ah, pois, porque as vaquês são um luxo É outra coisa Para mim Um luxo mesmo É, está muito a lado Contra o tração de Sport é diferente É, é, é Deixa ficar um gado mais agressivo Olha, este carro foi a tua Sei lá, primeira opção Querias mesmo um carro destes? Apareceu? Andava à procura de um carro mais recente E já potente original Já sem precisar assim de trabalhos Dar a chave e andar E também andei a ver uns Golf 6R Só que O que? Depois não encontrei nenhum equipado que gostasse Nunca te fugiu, sei lá Para as ondas Para o Taypr Para o 45 Claro Também vi um bocadito os Taypr Só que está só à frente É complicado depois às vezes com a neve E este tipo É mais segundo, está só aos 4 Já querias o? Não é 4, é Aldex Mas faz serviço Exatamente Querias um carro já mais robusto Nesse aspecto de tração? Sim, porque tu lá apanhas onde moras Não sei onde é que moras Mas apanhas muita neve Sim, em geral apanho ainda um bocado de neve No ano passado Não vou gostar Então um carro que patina muito à frente Se calhar não dá muito jeito não Isso concordo contigo Então com o travão neste carro É muito em cima meu Em cima ele trava logo muito Eu nem quero Ainda bem que eu não me enganei ainda aqui nos pedais Que eu nem quero imaginar Quando travar isto mais a fundo A gente dá uma caminhota para a frente Pelo menos o toque O atravão meu é super super sensível meu É muito top mesmo Ele faz de que consumos? Pá, consumos lá andar tranquilo cerca de 10 E na viagem? Na viagem fiz cerca de 10,5 10,5 e andar relativamente bem Sim Qual foi a tua média de velocidade? Pá, média de velocidade aí de 160 170 E vem a gastar 10? Sim É bom 170 à direita Vem a ver 9 e tal 10,5 É top É top A direita, claro Se for a subir Isso já Só para 20 e muitos Pois Então olha A única modificação Que o carro tinha Quando compraste Era o que? Só o mapa? Só a reprogramação ABT Ah, era a reprogramação ABT mesmo? Sim, sim E essas Papéis e tudo Amor gatas Ok E elas vêm aqui Com a potência Dista Potência Binário É testado É estimado Já tem tudo Com carimbo E estás a ver Gosta caro fazer esses papéis lá Só que escolhi este modelo Este carro E sim Já tinha os papéis feitos Então tu com essa eletrónica Neste carro Lá fica legal Sim Consegues legalizar tudo Isto está tudo legal Não tem mais cavalos Que o que tinha Ok Então tu consegues Ir até quantos cavalos Ou seja Quanto é que essa eletrónica Te meteu aqui E podias andar lá Expostamente 407 cavalos E 608 binário Que tenho os papéis Que posso Ok Então com 400 Tu consegues andar lá Legal com os 407 Sim Tranquilo Sem stress nenhum Mandando parar Tranquilo Estou a ver pessoal Era aqui Isto faltava aqui Mas tu estavas-me a dizer Que quando chegaste cá Ficaste com ideias De ir ao nosso amigo Kisi Lá vou eu falar No amigo Kosovo O nosso amigo Kisi Querias fazer o que? Querias medir? Ajustar? O que é que tu Propriamente? Queria ver se estava Com boa saúde Medir e Meter alguns popes Ah ok Não é muito agressivo Só uma coisa Que fosse Para assim dizer O equivalente A restreira dos mais recentes Porque esse daqui Tipo Não faziam popes nenhum Basicamente Não é nada Então esta Esta eletrónica Já é do Kisi Sim É do Kisi Agora Estamos aqui Na Alemanha Podemos experimentar Agora a ser Estás a desligar tudo? Top É outra coisa Estes carros São muito rápidos Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Não estás capaz De andar Onde está? Não Não Então Estou Tu Chegaste A medir Com eletrónica A B T No Kisi Temos aqui papel e tudo, então quanto é aqui a eletrónica? Ah, bem, entendeu? É de 407, certo? Supostamente devia ter 407, marcou no banco do Kisi 350.8. Ai, é? São menos 60 cavalos, praticamente. É, menos bastante, não estava nos papéis. E do binário 527.6. E agora depois com a eletrónica feita, pelo nosso amigo Kisi, ajustado. Ajustado, é. Prontos, com o trabalho depois deles e adicionando os pops, ficou muita pagueira. Ficou a 375, ganhou 25 cavalos. Ganhou 25 cavalos a eletrónica ABT. Sim. Top, gandaquíssimo. E ganhou quase 50 de binário, passou para 575. Mais 25 cavalos, mais 50 de binário. Um mapa feito por o Tuga. Quanto é que te custa, por exemplo, homologar uma eletrónica lá e um escape lá? Não assim, números redondos. Não sei assim, nada certo. Os cabos, por exemplo, cerca de pés de carro, só a panela final, tipo cerca de 2.000 francos, até menos. Compras a panela já com o papel de homologação. Depois tens de pagar algum para meter no livreto e tal. Top. Olha, tu este carro, a curvar, gostas dele ou nunca se metaste? Claro, eu se meto um bocadinho. Em termos de eletrónica, tinha-se perguntado antes, tipo, é um bocado mais caro, se bem que eu não sei assim o preço, mas sei, por exemplo, os papéis que eu tenho, todos homologados com um papel que se chama sulfacto, estás a ver, que levam mesmo o carro para fazer testes, tipo, isso vai ficar para aí, não sei, para aí 5.000 euros, fica caro. Euros? Sim. Para fazer uma eletrónica? Não, por causa de, tipo, teres papéis da homologação toda que eu só tenho, estás a ver. Ai, fica uma nota. Já. Ainda fica uma nota, meu. Pá, não quero estar a abusar, mas deve ser para aí 5.000 euros pelo menos. Pois, portanto, isto não sabes que já... Ah, mas sei que custa caro, com estes papéis, tipo, eles fazem bastantes testes e tudo. Já, como já vinha feito, já te livraste dessa. É. Olha, posso sair no meu primeiro? Bota. 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 Lá está isto, como tem às 4.000. Carregas, ele sai logo. Muito toque. Top, 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 top. Aqui está a malta. Simples e eficaz. RS3, eletrónica, ajustada por um mikissi, deu aqui um brilharete para a malta lá de fora, um brilharete, bancozinho à patrão e nada mais. Um grande abraço, um pouquinho, e um obrigado por tudo. E também queria agradecer a um mecânico que tenho aqui também em Portugal, muito carinho, chama-se Rafael, da Alta Britânia, em Lamego, que é uma pessoa mesmo 5 estrelas, se alguém precisar dessa zona, confiar e é tudo. Não nos esquecemos de nada? Acho que não. Acho que se esquece. Quando estiveres a ver o vídeo, vais-te ver, te esquece este. É sempre assim. Bem, na minha parte está tudo, já sabem, na descrição vai estar as minhas redes sociais, subscrevam, partilham, estão lá as plataformas todas, têm tudo o que precisam de saber. Queres-me fazer um vídeo do teu carro, está lá o e-mail, essas coisas todas, fiquem bem. Tenho o Instagram do carro, a verdade, criei, olha, aceitamente. Ah, ok, tem na descrição, então depois das-me. RS3, underscore, 8P, ponto, 333. É, então pronto, mas depois mandem, e a gente põe na descrição, para a malta, se quiser seguir o projeto, mais de perto. Já, que ainda está para começar a página, por isso ainda vou fazer muito conteúdo. Então vá, malta, fica bem, um grande abraço e um grande... GÁS! GÁS! Malta, com a devida autorização aqui do dono, podemos fazer um launchzinho? Podemos. Então, ensina-me, pão há isto para fazer o launch, que tem que travar e acelerar, como é que é? Com o som de está, metes em suporte, que acho que ele torna-se mais rápido, do que trocar manual. Acelera e trava, e depois na hora de travão, e ele bumba. Deixas-te a dois segundinhos e... E tá? Já, vai passar ali o gosto, até já. E ele faz chance ainda. Tá bom. Tô. Que toque, meu. Bem, meu, fiquem bem. E o grande gas. Só caí mais uma vez. Um grande gas. Um grande gas. Tá feito. Tá. Um grande gas. Um grande gas. Um grande gas.